Eu pra fazer obra missionária, não queria fazer obra missionária. Eu tinha uma livraria evangélica no centro da cidade. E um dia Deus falou comigo que eu preciso de ti pra fazer obra missionária. E eu não quis fazer obra missionária. Eu tive um acidente de carro, o carro foi jogado por lixo. E de repente, a minha filha que estava em casa da minha mãe, sumiu 24 comprimidos de coração e pressão. É que eles botaram debaixo da língua, a minha filha ficou morta na UTI em São José, no Hospital São José. E eu tô contando bem rapidinho pra não cortar tempo aqui, né? E eu disse pro Senhor, se o Senhor ressuscitar a minha filha, eu iria fazer a obra do Senhor. E a minha filha estava aqui em Criciúma, e eu estava em São Paulo por causa do acidente. E de repente, o telefone toca e diz, você é o Laura, esse sou eu mesmo. Corre aqui pra Criciúma, que a tua filha está morta na UTI. Ela sumiu, morreu, e agora estão levando pro São João. Mas não deram o resultado, tá morta também. Então vem embora. Eu vim embora na aflição. Dentro, eu peguei o ônibus. Quando eu fui pegar o ônibus, o ônibus já tinha vindo. Eu peguei no outro dia ainda, 8h45, pra vir de São Paulo a Criciúma. O ônibus demorou 16 horas na BR. Mas dentro do ônibus, aleluia, eu fiz um clamor ao Senhor de Senhor. A minha filha nasceu com 5860, com uma pele de pessoas de 100 anos. O médico disse que não ia viver, a minha família disse que não ia viver. E hoje ela está, Senhor, com 5 anos, que vai levar a minha filha. E tu dissesse que a minha filha ia louvar o teu nome, exaltar o teu nome. E agora ela está morta na UTI. Eu escutei uma voz dentro do ônibus que disse, Eu sou o que sou. Eu já ressuscitei a tua filha. Para cortar o assunto, que há 31 agora, a minha filha fez 21 anos para glorificar o nome do Senhor. E Deus está confirmando aquilo que Deus falou que ela ia louvar o nome do Senhor. E eu convido ela para vir aqui louvar ela e o meu filho, Laura e Júlio, Júlio e Camila. Vem louvar o nome do Senhor. Vai exaltar o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, 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 Glória. Glória, Glória. Glória, Glória. Glória, Glória. Glória, Glória, Glória. Glória, Glória, Glória. Amém. Vem louvar o nome do Senhor. Glória. Eu sou da amada, que deixe uma paz no Senhor. Vem. Amém. Glória, Glória, Glória. Oh, o Espírito Santo, maravilhoso. Amém. 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 Amém, Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Deus. Glória, Glória, Glória. Glória a Deus. Obrigado. Amém. 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 Chegava em um lugar que um dia fez a água vindo Desesperado aquele oficial negou Sem mais de milagre E pra você começar a casa pensou O meu filho que eu tenho cuidado com muito carinho Agora está no leito desse aqui É a X na pôr Mas a hora o coração do homem foi exagerado O estilo de Deus já foi executado Porque só ele deu o coração chorado Seu todos os anos que ele morre Ele foi alcançado Jesus deu a resposta com o resultado Seu mundo vai para o lado de Deus Existe um milagre no caminho ainda Existe uma resposta que vem de Jesus Estrada de vencer a qualquer hora fina Que a sensibilidade não vai acender a luz A liberdade de alcançou Você não está sozinho O outro é que não mudou Não é dignidade Que a sensibilidade não équir Que a sensibilidade não vai acender onde Amém, o seu milagre está caminhando, o seu milagre está caminhando, nem mais humilhadinho. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 Amém.